Lá na canela a pipoca começou a pular, pular, a fazer seu show Com um pouco de olho e um pouco de sal Ela dança feliz sem parar no final Pipoca, pula, pula, mas não cai Pipoca, pula, pula, ai, ai, ai Pipoca, pula, pula e vai sorrir Pipoca, pula, pula, vamos nos divertir No cinema ou em casa é sempre legal Com filme animado é sensacional Ela salta bem alto com muita emoção E enche de alegria nosso coração Pipoca, pula, 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 mas não cai Pipoca, pula, pula, ai, ai Pipoca, pula, pula e vai sorrir Pipoca, pula, pula, vamos nos divertir No cinema ou em casa é sempre legal Com filme animado é sensacional Ela salta bem alto com muita emoção E enche de alegria nosso coração Pipoca, pula, pula, mas não cai Pipoca, pula, pula, ai, ai, ai Pipoca, pula, 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 e façam a rir Pipoca, pula, pula, vamos nos divertir Quando a festa começa todos vão cantar A pipoca animada não para de saltar De branco estouradinho ela é a sensação Vamos pular juntos nessa canção Pipoca, pula, 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 mas não cai Pipoca, pula, pula, ai, ai, ai Pipoca, pula, pula, e façam a rir Pipoca, pula, pula, vamos nos divertir Pipoca, pula, pula, a festa não vai parar Com pipoca animada vamos sempre dançar Pipoca, pula, pula, mas não cai Pipoca, pula, pula, e nos faz feliz demais Pipoca, pula, 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 a festa não vai parar Com pipoca animada vamos sempre dançar Pipoca, pula, 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 a festa não vai parar Com pipoca, pula, 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 ai, ai, ai Pipoca, pula, 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 e façam a rir Pipoca, pula, 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 e nos faz feliz demais Pipoca, pula, 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 pula Obrigado.